Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, já vou ensinar para vocês como usar o Tails e o que que é esse Tails, tá? Tails simplesmente é um Linux, tá? Que usa, que trabalha em modo, vamos dizer, live, mas é persistente na pendrive e ele é voltado à segurança do ponto de vista de estar incógnito, tá? Então, com relação a isso, antes de explicar, deixa eu fazer algumas considerações para você, antes que você queira já sair fazendo tudo aqui. Para você ser incógnito na internet, o que que acontece? Você tem navegadores com cookies, com... Bom, a maneira que funciona a internet hoje, em sites, existem maneiras do... das empresas que você está vendo no site ali, te rastrear, o Google por estar usando qualquer serviço, Facebook, redes sociais, etc, tá? Então, se você pensa em baixar o Tails para poder... a primeira coisa que você fazer é abrir o Facebook para contar que está no Tails, você já te encontrar, tá? Já sabe quem é você e etc e tal. Existem mil e viva maneiras que essas empresas fazem para nos identificar, mesmo que a gente não se identifique, viu? Então, se você for fazer isso aqui, tenha pelo menos em mente que você tem que evitar fazer login e se identificar a todo o curso para manter sua... manter-se incógnito, incógnito, correto? Bom, a segunda coisa é o Tails é feito para rodar, ele é feito para... para funcionar em modo persistente. Então, você vai sair numa pendrive, cartão de memória, o que for, e vai usar ele ali, né? E vai estar com ele rodando ali. Então, você vai precisar de uma pendrive, de uma pendrive, obviamente. Quanto maior, melhor, entre aspas. De acordo com o tamanho que você quer, livre ali, tá? Para baixar algum programa específico que você use muito, etc e tal, beleza? Então, bom. Estamos aqui no Tails. Eu vou vir aqui em baixar a versão 4.4, que é a corrente hoje. Eu estou usando um Debian, tá? Com KDE. Então, eu vou instalar a partir de qual sistema eu vou instalar a partir do Linux, nesse caso. E aqui ele fala o seguinte, você pode instalar o Tails a partir de outro Tails, né? Mas não é o nosso caso hoje. Então, o nosso caso é eu vou instalar a partir de um Linux, né? Vamos lá. Eu tenho duas opções de download aqui. Ou download HTML ou download via torrente. Eu não sei porque para mim aqui em casa, tudo que eu tenho para baixar para HTML está extremamente devagar e às vezes fica caindo muito. Então, eu sempre baixo por torrente, mas tanto faz. É a mesma imagem, é o mesmo arquivo, tá? Então, eu já tenho aqui o Tails, que eu já baixei. Pode fazer a verificação se você quiser. Eu vou pular a verificação aqui. Eu vou instalar logo. A maneira que ele diz para instalar a partir de um Linux, é usando esse programa aqui, Gnome Disk Ticket, tá? Então, eu vou pegar aqui no nosso caso do Debian, deve serve para Ubuntu, para Mint, para Kali, para Debian, baseados em Debian, né? Vou vir então aqui, sudo, apt, install e vou colar lá o nome daquele pacote. Como eu já tenho instalado, obviamente, aqui vai dizer que não tem nada para fazer, né? Mas o seu vai instalar aí e pronto. Depois que instalou, eu já coloquei a minha pendrive aqui no computador, tá? Eu vou abrir lá o programa. Ele chama Discos, tá? É esse programinha aqui, bonitinho. Então, tá aqui, minha pendrive de 8.1 GB. Eu seleciono essa pendrive, na verdade, mais porque é a maior pendrive que eu tenho livre aqui em casa. Minhas pendrives maiores têm alguma coisa dentro, algum projeto ou algo. Então, enfim. Então, reparem bastante que aqui nós temos todos os HDs da máquina, tá? 1.250, 1.1 TB. E aqui, minha pendrive. Se você selecionar errado aqui, você vai formatar e zoar o HD errado que você selecionou. Então, prestem atenção, tá bom? Até o ícone, no meu caso aqui, mudou. Eu estou usando uma pendrive e tudo mais. E ficou esse íconezinho aqui. Eu não sei se outras pendrives, ou cartão de memória, ou o que for, vai mudar o ícone. Então, não confie só no ícone. Verifique informações como o tamanho, entendeu? Se tiver, por exemplo, no caso, uma informação sobre o nome, que aqui em cima é uma cadeira Kingston, é outra cadeira Kingston, tá? Se for, selecione. Mas se não for, não selecione. Essa pendrive, eu não faço a mínima ideia da marca dela, tá? Nem a mínima ideia. Mas, enfim. Tá aqui. Eu sei que é ela. Eu vou selecionar ela. Nós vamos fazer agora vir esses três pontinhos aqui e falar assim. É... Restaurar imagem de disco. Correto? Imagem a restaurar. Eu vou clicar aqui e vou procurar... Vou procurar... Aquela imagem que eu tenho lá. Que eu baixei do Tails, que eu não lembro onde que está. Eu acho... É... Aqui mesmo. Então, pronto. Achei aqui a imagem do Tails que eu acabei de baixar, né? É Tails AMD64 4.4 MG. Então, está toda essa mesma. Vou clicar aqui e vou iniciar restauração. O tamanho da imagem é de 1.2 GB, tá? O Drive é o de 8. O Destino é o de 8. Está tudo certinho. Eu vou iniciar restauração. Ele vai me procurar se eu tenho certeza que eu quero restaurar. Porque todos os dados existentes serão perdidos. Beleza? E eu vou mandar restaurar aqui depois de pôr a minha senha. Ele está fazendo o serviço. Está fazendo o trabalho. Aqui a barra de progresso, tá? Então, agora é só esperar. Eu aconselho você a tomar um café, uma cerveja ou o que for que você tome. Porque isso pode demorar um pouco. E isso não será uma coisa muito rápida. Beleza? Terminando aqui eu já vou. Bom, galera. Terminou aqui. Ele particionou assim, ó. A minha pendrive. Esse espaço livre quer dizer que não está nem particionado, tá? E esse aqui de 1.2 GB é o Tails. Eu não vou fazer nada com essa partição por enquanto. Porque pode ser, tá? Eu não sei, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Que o próprio Tails, quando botar a primeira vez, expanda ou cria alguma coisa aqui pra gente usar. Caso não faça, eu posso fazer dentro do próprio Tails. Eu posso pôr o pendrive aqui de novo. Usar esse aplicativo. Ou o próprio Gparted, etc. Beleza? Ou seja, tá pronto. Tá? Só comentei sobre isso aqui. Que por enquanto não é um problema pra mim. Se eu não puder utilizar depois de botar a primeira vez. Ou configurar tudo. A gente arruma e resolve daqui a pouco. Beleza? Mas terminando o processo, só vim aqui em cima, ó. Tá com a pendrive selecionada. E ejetar ela. Correto? Ejetei aqui agora. E agora eu vou pra câmera pra botar ele numa máquina e mostrar pra vocês o primeiro boot e tudo mais. Mas, teoricamente, tá pronto. É só botar e usar. Bom, galerinha. Botamos aqui a pendrive do Tails. Eu não sei ao certo porque que deu esse erro. Mas eu aperto o Enter e ele me mostra as opções de boot do Tails aqui, tá? Vamos levar em conta o seguinte. Esse notebook tá botando em Legacy, tá? Eu não me lembro porque. Não me lembro que rolo que eu fiz quando eu formatei ele. Mas ele tá em Legacy. E eu não sei também como que eu formatei a pendrive. Eu acho que ela supostamente deveria funcionar das duas maneiras. Isso pode ser somente isso, tá? Pode ser só que a pendrive tá pra UF e o notebook não. Então eu vou dar um Enter aqui em Tails. E vamos esperar ele botar agora. Eu imagino que no meu caso aqui deva demorar um pouco porque eu tô usando uma USB 2.0. Eu tô usando uma nano pendrive, aquelas bem pequenininhas. Elas são notórias. Notoriamente conhecidas por serem devagar. Embora não sei quanto tempo isso vai demorar. Se demorar muito a gente vai adiantar o vídeo aí, tá? Mas levar em conta que essa demora é muito relativa a várias coisas. Se você tá usando uma pendrive USB 3.0, algum HD mais rápido, um SSD. Eu vi USB aí. Novamente com USB 3.0, 3.1. Isso vai ser mais rápido pra vocês, beleza? Bom, eu tive que parar a câmera que a bateria acabou, pessoal. Então o corte foi feio, mas enfim. Não demorou muito, tá? Até que foi relativamente rápido. É o primeiro boot também. Imagino que deve pra demorar um pouco mais. Nós temos aqui então a nossa configuração inicial. Primeira coisa eu vou colocar meu idioma. É o português do Brasil. Segunda coisa eu vou pôr meu teclado. No meu caso é porque ele tá em espanhol, tá? E o formato eu também quero português do Brasil. Configurações padronas são seguras no meio dos casos. Para as configurações, vamos ver o que que tem de personalizado aqui. Senha de administrador. A gente pode colocar uma senha. Então eu vou pôr uma senha aqui, sim, qualquer. Porque... Vou mostrar como é que faz. Vou adicionar a senha. Vamos ver outra configuração. Ahn... Eu não quero mais não. Porque rede, relativamente, se a gente tá usando uma... Uma pendrive pra usar em qualquer computador, vamos dizer assim, né? É... Que também pode ser um dos casos. E... Eu não sei se eu nem vou botar em casa. Então eu não quero configurar a rede de nada como padrão. Mas se for só pra usar o seu próprio computador, na sua própria casa, assim. Só pra ser anônimo. Vocês podem estar configurando a rede também, tá? Então eu vou pôr aqui em Start Tales. Supostamente as configurações que a gente fez aqui no começo. Como ele é persistente e ele já vai funcionar e não vai pedir mais, tá? E não vai mais nos importunar com isso. E, bem como toda modificação que a gente fizer, também vai ser permanente no nosso tempo nacional. Conectar a rede e ver se a rede vai ficar conectada quando nós reiniciarmos tudo, né? Então vamos pôr a nossa minha senha. E se vai funcionar. Bom, conectou a rede, tá? Nós estamos conectados no Wi-Fi. Obviamente, se eu conectei na minha própria Wi-Fi, já é um... Peraí, um pouquinho. Sai, mosquitinho. Já é um indício de que eu não sou mais incógnito. Já sabem quem eu sou. Enfim. É... Isso aqui é o nosso... Onion. Ah... Alguma... Acessibilidade. Nosso teclado. E nossos ajustes estão aqui. Como banda larga. Esse notebook tem em 4G, tá? Bluetooth também, etc. Tá? Bom, Wi-Fi configurada. Se nós quisermos só usar o sistema, como tá, pra anonimicidade, nós podemos e já tá pronto. Você pode usar. Temos esses aplicativos todos aqui. E... E fim. Fim de conversa. Agora, se você quer criar um volume persistente e encriptado, nós vamos aqui em aplicativos, Tails e Configure Persistent Volume, certo? Ou seja, até então ela não é persistente. Nós vamos colocar uma... uma frase como senha, tá? De preferência diferente daquela senha que nós colocamos pra... pra criar. É... E vamos criar aqui em Criar. Bom, enquanto ele cria, deixa eu comentar algumas coisas. Segundo o processo do site, agora vai aparecer algumas opções que a gente pode selecionar. Do que nós possamos querer, né? Esse volume persistente. Ah... O site, inclusive, aconselho a você que... Colocar somente os serviços que você realmente vai usar, que realmente te faz falta. Que realmente são importantes, tá? Porque esses configurações são só vazando um arquivo ali nesse volume. E no futuro, se você quiser, você pode mudar, adicionar mais coisas aqui. Beleza? Então, bom. Vamos lá. É... Favoritos do navegador. Eu não costumo usar o Tor no dia a dia. Só quando eu realmente preciso. Então, eu não tenho um favorito nenhum. E não quero trazer favoritos do navegador normal pra cá. Porque aí me identificam, né? Perde um pouco do ponto de vista. Então, eu não vou usar. Se eu quiser ser algo realmente anônimo, né? Conexão de rede. Posso falar a conexão de rede, que ao menos quando eu estiver usando no lugar que eu já estive, vai conectar automaticamente. Impressoras. Não vejo o porquê. Thunderbird. Também não vejo o porquê. GNU... Inclusive, Thunderbird, se você tá entrando no seu e-mail, você tá se identificando. Você perde a anonimicidade disso aí. Cliente Bitcoin. Cliente SSH. Você já pode ser interessante de manter. Arquivo de configuração .file. Pro home. É bom também. E eu pulei aqui, de propósito, software adicional. Porque tem uma engrenagenzinha aqui. A gente pode ver o que que tem de software adicional. Antes de ativar ele. Ou seja, a gente pode adicionar softwares com apt-get. Então, também quero isso aqui. Vou salvar agora. E pronto. Ele disse que todas as alterações realizadas terão efeito somente após a reinicialização do Tails, tá? Você pode fechar essa aplicação. Fechamos aqui. Agora eu vou reiniciar o Tails pra gente poder ver como é que ficou isso aí. Se ficou salvo mesmo. E testar a instalação de algum aplicativo, salvar alguma coisa, etc e tal. Então, vamos lá. Bom, voltamos aqui, galera. Pra falar a verdade, a primeira vez que a gente ligou, né? A configuração tava persistente, então não ia ficar mesmo o que a gente fez. Só que eu tive pensando aqui. Eu acho que isso aqui vai aparecer toda vez por um motivo. Se você tá teoricamente, também pode usar em qualquer computador, não precisa ser propriamente o seu. tipo, você vai querer que isso apareça sempre, pra ser mais fácil configurar o idioma, essas coisas quando precisar. É uma coisa chata, mas é uma coisa que pode realmente fazer falta, né? Então, fiz todas as configurações a mais. A não ser que no meio que não tinha, né? Então, aqui vai fazer o armazenamento persistente, eu vou desbloquear ela, tá? Pra eu poder, quando ele iniciar, acessar aqueles dados meus, tá? Então, o seu volume de armazenamento persistente tá aberto, reiniciar Tails para bloqueá-lo novamente. Coloquei aqui a sócia-administrador. No meu caso aqui, eu vou colocar Network Connection também, conectar o sistema de editor, aproximar a causa de várias conexões. Não. Não, isso aqui é só pra outras coisas, não era o que eu imaginei que era pra Wi-Fi, não. Então, bom, Start Training. E vamos ver se agora a gente consegue instalar alguma coisa, mudar alguma configuração, e se após esse reinício, essas coisas vão estar disponíveis quando nós desbloquearmos nosso volume persistente criptografado, correto? Bom, tá aí, o Tails iniciou. Vamos abrir aqui o arquivo, vamos ver se tá alguma coisa diferente. Então, olha só, nós temos aqui duas pastinhas a mais, eu não sei se eu já vou mostrar pra vocês, mas enfim, confia em mim. Duas pastas que não tinham antes, né? Que é a persistente e essa Tor Browser, que eu imagino que você vai baixar no outro, navegador Tor. Então, essa pasta persistente é a pasta que nós provavelmente vamos poder baixar coisas e deixar nela, né? Bom, galera, demorou bastante pra fazer um update aqui. Eu acabei desligando a câmera porque demorou muito. Um outro detalhe é o seguinte, eu só consegui salvar um arquivo da internet usando o navegador Tor, tá? Porque quando você usa aquele não seguro, ele não simplesmente não te deixa baixar nada na pasta persistente. Na verdade, Tor também não. Tor só pode baixar aqui em Tor na persistência, tá? Então, bom, o que eu fiz? Pelo próprio explorador de arquivos, eu peguei e copiei esse arquivo... Tinha copiado ele pra cá, vamos copiar de... Ah, perdão. Não. Copiei ele pra imagens, pra colocar o papel de parede, que é um teste pra saber se o que eu copiei pra dentro dessas pastas vai continuar. Eu não sei. E vamos ver. Ah, vou copiar isso aqui também só pra persistente aqui atrás, só pra ficar aqui também. E fiz um arquivo de teste aqui bonitinho, tá? É... Um arquivo TXT. Então, ou seja, dentro da pasta persistente eu tenho dois arquivos que eu coloquei. Um eu criei no baixo da internet, copiando aqui, porque eu... Agora eu só baixo aqui, né? O outro aqui em Imagens, que eu imagino que eu vou assumir isso pra depois eu voltar o padrão. Então, vou fechar aqui. E eu estarei o programa. Quando eu instalo, ele vem e fala assim, ó. É... O software tal foi instalado, né? O software adicional. É... Instalar isso automaticamente no seu armazenamento persistente, enquanto inicia o Tails. O que nós vamos selecionar aqui é o seguinte. Se você instalar only once, você vai... Ah... Só vai ter agora, certo? E se você instalar every time, você vai ter sempre. Então, vou pôr install every time. Ou seja, ele vai estar instalado todas as vezes que eu ligar a máquina, né? Que ela estiver ligada, funcionando. Isso conclui os testes que nós quisemos fazer. Uma configuração aqui. Bom, tem o Wi-Fi agora. Tem essa... A nossa senha já de administrador, né? Não sei se ela vai continuar. Tem o papel de parede. Tem aqueles arquivos todos. E tem o software tá terminando de instalar o Audacious aqui. Tentei por alguns outros softwares aqui como teste e... Não sei. Muitos já... Já não instalaram. Não tinham espelhos, etc e tal. Tive que configurar isso também. Mas, enfim. Tá aí. Agora, eu vou só esperar o tema de instalar aqui. Porque aparentemente ele tá instalando... Ah, terminou. Tá? E vou fazer o reboot. E vou voltar pra gente ver como é que vai ficar. Assim que ele iniciar, vocês vão ver como é que é que vai acontecer. O que que vai ter. E se vai... Funcionar tudo isso aí. Bom. Eu vou fazer as coisas um pouco diferente agora. É... Eu vou mudar só aqui em cima. Português do Brasil. Ahn... Spanish. E vou por só a minha senha aqui. Acontece o quê? O que que eu quero testar agora? Eu não vou por aquela série de administrador. E vamos ver aqui o que vai virar. Porque essa configuração adicional... É... Toda vez tá me pedindo também. Ou seja. Se eu não tenho senha, o que que acontece? Como é que ficaria o uso do sistema? Eu vou por o StartTales aqui. Pra ver o que que é que nós temos ou deixamos de ter. Nessa inicialização das nossas configurações. Bom. Aí nós temos. Vamos. Vamos primeiro abrir nosso... Programa. Nosso audáceos. Eu não estou vendo ele aqui. A multimídia. Não. Ele não está aqui. Deveria estar aqui nosso audáceos, né? Ele não está. Bom. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir o terminal. Pra gente ver se a gente consegue rodar o audáceos. Porque... Audáceos. Ele está sim. Já explico o que aconteceu pra vocês. Bom. Vamos ver aqui a nossa persistência. Nós temos os dois arquivos que nós tínhamos aqui. Dentro do Toro Browser também ficou o arquivo aqui. Nosso arquivo está aí, ó. Então. É um arquivo de teste. Eu me escrevi aí. Antes de reiniciar. Funciona. É persistente. Ou seja. Essa parte só é persistente. Já aqui onde eu copiei aquela imagem. Não é. E o fato da parte parede não funcionar. Pelo menos por enquanto. Porque quando você vem aqui e configura. Deixa eu deixar da configuração pra vocês aqui. O plano de fundo ele pede que a imagem esteja na pasta imagens, tá? Por isso que... Que não... Tá persistente isso aqui. Tá na parte da pendrive, né? Que não é persistente, tá? Então, bom. Beleza. É... Sabemos que é persistente. Eu acabei de ver uma visita em cima. Dizendo que... Os softwares persistentes tinham terminado de ser instalados. Então agora apareceu o audácios aqui. Bem como ele também iniciou, né? Então... Sim. O software fica. E os dados que estão dentro desta pasta aqui fica, tá? Só pra gente ter uma ideia. Essa pasta aqui. Ela está aqui dentro da pasta inicial. Na verdade... Ela deve estar... Media... Teles Persistent Setup. Não, não. Essa aqui é pra setar. Cancela. Ah... MNT também não... Ela realmente está só ali dentro? Sim, pra gente medir essa pasta aqui dentro. Então... É isso aí, galera. A internet coletou sozinha desta vez, tá? Não sei se vocês viram. Mas eu quero só fazer mais um teste. Por exemplo, se eu vim aqui em SudoSul. Eu não coloquei senha. Qual que é a minha senha? Não é... A que eu sempre usei. Não é a senha... De... Pra desencriptar o meu persistente. E no final das contas, eu não faço a mínima ideia de qual é a senha de administrador. Caso eu não coloque ele atrás. Terei que pesquisar na internet. Ah... Mas é uma pesquisa rápida que eu fiz aqui. É assim, bem rápida mesmo. Pra falar a verdade, abrir acho que uns dois ou três links somente. Não mostra uma senha padrão que deveria ter. Ah... Mas enfim... É só a gente colocar alguma senha na hora de iniciar, tá? É... Só por... Descargar com a ciência. Eu vou testar aqui... Amnésia. Que é o nome do usuário. Ah... Não é. O outro também não. Obviamente. Mas é isso aí. O texto funciona. Tem essa particularidade. Toda vez que você reinicia, você tem que colocar uma... Fazer algumas configurações aí nele, tá? Ele é voltado... A... Segurança e o anonimato, tá? Então... É uma opção interessante pra quem quer tá um pouco mais anônimo na internet. Fazendo algumas considerações de novo, vou repetir lembrando que... Se você quer tá anônimo na internet, roda um Tails... Não tem porque você fazer login em nenhum serviço que você costuma usar, né? Você rotinamente use. Porque nesse momento você tá se identificando. E... Os navegadores têm tecnologia pra poder rastrear você depois disso aí e saber quem você é. Então se você botar um Tails e faz login, qualquer coisa que é sua, você já não tá anônimo mais, tá? Só por curiosidade aí. Então não adianta você fazer isso aqui e ter todo esse trabalho pra nada. Correto? E também é uma maneira de você ter aí... Vamos dizer, um sistema operacional entre aspas secreto. Você vai ter arquivos, alguns programas que você possa instalar, né? E tudo mais. É um SO pra usar no dia a dia? Cara, se você tiver muita paciência e começar a se policiar muito pra sempre tá fazendo as coisas da maneira correta, de acordo com o Tails, né? Correta entre aspas. Ou seja, tá sempre salvando o lugar correto. Tá sempre colocando aqui os arquivos na pasta persistente que você quer. Não se importando de ter que toda vez que ligar e esperar, porque é um pouco demorado por ser pendrive. Configurar aquele início pra poder abrir seu persistente criptografado aqui. É. É possível usar. Se você pode postar os seus aplicativos do dia a dia. É possível usar. Não é confortável, tá? Espero que tenham gostado. Vocês estão gostando, galera. Espero que tenham usado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.